A Ex-Mulher Eu sou um cara vagabundo e o filho não tô pensando Faz muito tempo que a gente se separou Depois de mim já saiu com mais de cem Agora fica dizendo que eu sou o pai Só pra tirar meu cascalho eu não vou sustentar ninguém Agora fica dizendo que eu sou o pai Só pra tirar meu cascalho eu não vou sustentar ninguém Pode cobrar a pensão que eu te dou Mas antes faça tudo com muito jeitinho Eu te prometo se tu conseguir provar A pensão irá ganhar pra viver com teu filhinho Mas antes disso mulher quero que vá Fazer o DNA no programa do ratinho Porque comigo também tem café do fulho Se tu me ouviu o assunto com muito amor e carinho Vai, 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 vai Se tem certeza e coragem então que vai Vai, 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 vai Sou operado como eu posso ser o pai Vai, 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 vai Se tem certeza e coragem então que vai Vai, 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 vai Sou operado como eu posso ser o pai A ex-mulher está zangada comigo, mas na verdade ela não tem razão Tá me xingando, falando pra todo mundo que eu sou um cara vagabundo que o filho do outro pensão Tá me xingando, falando pra todo mundo que eu sou um cara vagabundo que o filho do outro pensão Faz muito tempo que a gente se separou, depois de mim já saiu com mais de cem Agora fica dizendo que eu sou o pai, só pra tirar meu cascário eu não vou sustentar ninguém Agora fica dizendo que eu sou o pai, só pra tirar meu cascário eu não vou sustentar ninguém Pode cobrar a pensão que eu te dou, mas antes faça tudo com muito jeitinho Eu te prometo, se tu conseguir provar, a pensão irá ganhar pra viver com teu filhinho Mas antes diz, mulher quero que vá fazer o DNA do programa do ratinho Porque comigo também tem café no fulho, se tu meu filho eu assumo com muito amor e carinho Vai, 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 se tem certeza e coragem então que vai Vai, 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 sou operado como eu posso ser o pai Vai, 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 se tem certeza e coragem então que vai Vai, 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 sou operado como eu posso ser o pai Quem sabe dançar? A mulherada gosta de dinheiro, dinheiro Sem dinheiro a nossa vida é tão ruim Você não vive sem mulher, nós não vivemos sem dinheir Sem dinheiro a gente perde até a morte Mas se tem dinheir no gosto, não falta a mulher pra nós Sem dinheiro a nossa vida é tão ruim Você não vive sem mulher, nós não vivemos sem dinheir Sem dinheiro a gente perde até a morte Mas se tem dinheir no gosto, não falta a mulher pra nós Mulher não quer, homem liso sem dinheiro Que não cuida do cabelo, porque não pode pagar Mulher só quer, homem com a barba feita A roupa toda perfeita e o carro pra passear Sem dinheiro a nossa vida é tão ruim Você não vive sem mulher, nós não vivemos sem dinheir Sem dinheiro a gente perde até a morte Mas se tem dinheir no gosto, não falta a mulher pra nós Eu tô parado, ninguém quer nem dar emprego Cheguei em casa sem dinheiro, a mulher só quer brigar Já me falou que não vai mais passar fome E viver ao lado de um homem que não tem nada pra dar Sem dinheiro a nossa vida é tão ruim Você não vive sem mulher, nós não vivemos sem dinheir Sem dinheiro a gente perde até a morte Mas se tem dinheir no gosto, não falta a mulher pra nós Sem dinheiro a nossa vida é tão ruim Você não vive sem mulher, nós não vivemos sem dinheir Sem dinheiro a gente perde até a morte Mas se tem dinheir no gosto, não falta a mulher pra nós Sem dinheiro a nossa vida é tão ruim Você não vive sem mulher, nós não vivemos sem dinheir Sem dinheiro a gente perde até a morte Mas se tem dinheir no gosto, não falta a mulher pra nós Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na minha Tô curtindo meu forró, tô mandando a da ruguginha Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na minha Tô curtindo meu forró, tô mandando a barrigudinha Tomando a barrigudinha no meio da multidão Não precisa de copa, ando com ela na mão A mulherada fica louca quando eu levo ela na toça Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na minha Tô curtindo meu forró, tô mandando a barrigudinha Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na minha Tô curtindo meu forró, tô mandando a barrigudinha Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na minha Tô curtindo meu forró, tô mandando a barrigudinha Vai um grande abraço do meu amigo do Thiago, do Marcelo E essa galera maravilhosa de um buranas, hein? Igual você já sabe o forró, menina Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na minha Tô curtindo meu forró, tô mandando a barrigudinha Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na minha Tô curtindo meu forró, tô mandando a barrigudinha Tomando a barrigudinha no meio da multidão Não precisa de copa, ando com ela na mão A mulherada fica louca quando eu levo ela na toça Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na minha Tô curtindo meu forró, tô mandando a barrigudinha Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na minha Tô curtindo meu forró, tô mandando a barrigudinha Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na minha Tô curtindo meu forró, tô mandando a barrigudinha Aê, vamos dançar porra, hein? Você é massa empatia Quem sabe dançar, quem sabe só balança, hein? Quer saber onde vou? Quer saber porque estou vestido desse jeito É que eu tenho paixão por festa de peão, tenho rodeio no peito Eu só faço o que posso, só faço o que gosto e ganho dinheiro fácil Se tem mulher e cerveja, moda sertaneja, tô feito regaço Como o lobo do touro, no cavalo e na arena, como os olhos da loira, na boca da morena Embarque do Brasil, a terra subiu, serpeão vale a pena Tô no lobo do touro, no cavalo e na arena, tô nos olhos da loira, na boca da morena Eu te sou do segundo, dou a volta no mundo e a sorte me acena Tô no lobo do touro, no cavalo e na arena, tô nos olhos da loira, na boca da morena Embarque do Brasil, a terra subiu, serpeão vale a pena Tô no lobo do touro, no cavalo e na arena, tô nos olhos da loira, na boca da morena De bruma do Brasil, a terra subiu, serpeão vale a pena De bruma do Brasil, a terra subiu, serpeão vale a pena Alô meu amigo Silvano, alô Pompilho, alô Marzinho, alô Laís, vamos dançar porra, hein Você é uma simpatia horrível Aê, porra, chato de bom, menino Quer saber onde vou, quer saber porque estou, vestido desse jeito É que eu tenho paixão por festa de frial, tenho roteio no peito Eu só faço o que posso, só faço o que gosto e ganho dinheiro fácil Se tem mulher e cerveja, moda, sertaneja, tô feito o regaço Tô no lobo do touro, no cavalo e na arena, tô nos olhos da loira, na boca da morena Embarque do Brasil, a terra subiu, serpeão vale a pena Tô no lobo do touro, no cavalo e na arena, tô nos olhos da loira, na boca da morena De bruma do Brasil, a terra subiu, serpeão vale a pena Tô no lobo do touro, no cavalo e na arena, tô nos olhos da loira, na boca da morena De bruma do Brasil, a terra subiu, serpeão vale a pena De bruma do Brasil, a terra subiu, serpeão vale a pena É nosso simpatia, o que vamo com a nossa água Vamos nação, hein? É Aquele dia nunca mais vou te esquecer Foi um dos dias que eu mais queria ter Aquele dia nunca mais vou te esquecer Foi um dos dias que eu mais queria ter Você fez tudo o que eu queria Você foi além do que eu esperava Você fez uma grande surpresa E com ela mudou meu sorriso Quero bis, quero bis, quero bis, bis, bis Aquele dia nunca mais vou te esquecer Foi um dos dias que eu mais queria ter Aquele dia nunca mais vou te esquecer Foi um dos dias que eu mais queria ter Você foi a luz do escuridão Abri meus olhos e vi uma nova visão Agora só quero ser feliz Estou alegre, estou pedindo bis Quero bis, quero bis, quero bis, bis, 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 bis É massa simpatião, viu? Vamos dançar no meu povo, vamos rochar nesse foie Gosto de dançar forró, eu gosto de forrózão Gosto de dançar forró, eu gosto de forrózão Quando eu entro no forrózão, não quero sair mais não Eu bebeu, pulou, 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 bebeu, tô risada Eu gosto mesmo de zoar com a mulherada Eu bebeu, pulou, pulou, bebeu, tô risada É bom demais beber com a mulherada Eu bebo, pulou, 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 pulou hada Eu bebo, pulou, 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 pulou É bom demais beber com a mulherada O salão tá apertado, tá cheio de mulher O salão tá apertado, tá cheio de mulher Tem gente pra todo lado, só não dança quem não quer Tem gente pra todo lado, só não dança quem não quer Eu bebo, eu pulo, pulo, bebo, eu tô rizada Eu gosto mesmo de zoar com a mulherada Eu bebo, eu pulo, pulo, bebo, eu tô rizada É bom demais beber com a mulherada Eu bebo, eu pulo, pulo, bebo, eu tô rizada Eu gosto mesmo de zoar com a mulherada Eu bebo, eu pulo, pulo, bebo, eu tô rizada É bom demais beber com a mulherada Eu gosto de dançar forró, eu gosto de forrozão Gosto de dançar forró, eu gosto de forró bom Quando eu entro no forró, não quero sair mais não Quando eu entro no forró, não quero sair mais não Eu bebo, eu pulo, pulo, bebo, eu tô risada Eu gosto mesmo de zoar com a mulherada Eu bebo, eu pulo, pulo, bebo, eu tô risada É bom demais beber com a mulherada Eu bebo, eu pulo, pulo, bebo, eu tô risada Eu gosto mesmo de zoar com a mulherada Eu bebo, eu pulo, pulo, bebo, eu tô risada É bom demais beber com a mulherada Música Essa vai pra galera apaixonada aí, hein? Vamos lá! Ah, se eu pudesse ser criança de novo Ah, fica vendo desenhos na TV Brincar com meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto uma criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe numa mesa de um bar Enquanto uma criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe numa mesa de um bar Acelera o coração, bate forte Dentro o peito Bate tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte Dentro o peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Ah, se eu pudesse ser criança de novo A ficar vendo desenhos na TV Brincar com meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto uma criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe numa mesa de um bar Enquanto uma criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E bebe numa mesa de um bar Acelera o coração, bate forte Dentro o peito Bate tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte Dentro o peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Quem sabe dançar Esse passo se bate ao vivo Olha o seu engão, menino Vamos dançando Já preparei o som Tá tudo ligado De dia pro volume Pra ninguém ficar parado Já preparei o som Tá tudo ligado De dia pro volume Solta o som do meu declaro Solta o som Bota pra gerar Mas essa simpatia Tá chegando pra tocar Solte o som Bota pra tremer, massa simpatia, tem swing pra valer Solte o som, bota pra gerar, massa simpatia, tá chegando pra tocar Solte o som, bota pra tremer, massa simpatia, tem swing pra valer Sinta essa pegada, é nóis no forró, no som do meu teclado, levantando o porro Sinta essa pegada e vem pra cá, no som do meu teclado você vai dançar Sinta essa pegada, é nóis no forró, no som do meu teclado, levantando o porro Sinta essa pegada e vem pra cá, no som do meu teclado você vai gostar Já preparei o som, tá tudo ligado Didi, abre o volume, é pra ninguém ficar parado Já preparei o som, tá tudo ligado Didi, abre o volume, solta o som do meu teclado Solte o som, bota pra gerar Massa simpatia, tá chegando pra tocar Solte o som, bota pra tremer Massa simpatia, tem swing pra valer Solte o som, bota pra gerar Massa simpatia, tá chegando pra tocar Solte o som, bota pra tremer Massa simpatia, tem swing pra valer Sinta essa pegada, é nóis no forró No som do meu teclado, levantando o pó Sinta essa pegada e vem pra cá No som do meu teclado você vai dançar Sinta essa pegada, é nóis no forró No som do meu teclado, levantando o pó Sinta essa pegada e vem pra cá No som do meu teclado você vai gostar Vem aqui balança o pouco, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada, ela é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais O lugar por onde eu passo, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo vai atrás A pegada, ela é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, é pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Com o dedo na bovinha, ela começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Vem aqui balança o pouco, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada, ela é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o pouco, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada, ela é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, isso é uma simpatia, hein? E o lugar por onde eu passo, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo vem atrás A pegada, ela é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Com o dedo na bovinha, ela começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Vem aqui balança o pouco, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada, ela é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o pouco, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada, ela é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada, ela é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada, ela é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Pode dançar, hein? É, esse é o volume 4, ao vivo Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mandé Olha que é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabarelo Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mandé Olha que é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabarelo Essa mulher não vale nem um real Eu gosto dela, não é da conta de ninguém Por isso agora amigo, tá decidido Se ela não ficar comigo, não ficar com mais ninguém Essa mulher não vale nem um real Eu gosto dela, não é da conta de ninguém Por isso agora amigo, tá decidido Se ela não ficar comigo, não ficar com mais ninguém Aí o couro come a asa, cresce o bicho pega Vou mostrar pra essa danada, quem manda nessa botega Pode dançar Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mandé Olha que é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabarelo Olha que é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mandé Olha que é hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabarelo Essa mulher não vale nem um real Eu gosto dela, não é da conta de ninguém Por isso agora amigo, tá decidido Se ela não ficar comigo, não ficar com mais ninguém Essa mulher não vale nem um real Eu gosto dela, não é da conta de ninguém Por isso agora amigo, tá decidido Se ela não ficar comigo, não ficar com mais ninguém Aí o couro come a asa, cresce o bicho pega Mostra pra essa mulher, quem manda nessa botega Aí o couro come a asa, cresce o bicho pega Vou mostrar pra essa danada, quem manda nessa botega Aí o couro come a asa, cresce o bicho pega Mostra pra as menina, quem manda nessa botega Aí o couro come a asa, cresce o bicho pega Vou mostrar pra essa danada, quem manda nessa botega Aí o couro come a asa, cresce o bicho pega Vou mostrar pra essa danada, quem manda nessa botega Aí o couro come a asa, cresce o bicho pega Mostra pra as menina, quem manda nessa botega Aí o couro come a asa, cresce o bicho pega Vou mostrar pra essa danada, quem manda nessa botega Música Tome, 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 tome Tome, 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 tome novinha essa lapada de forró Tome, 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 tome novinha só, não pode dançar só É pra dançar sem esfregar, dançar bem coladinho, dançar sem esfregar no forró no escurinho É pra dançar sem esfregar, dançar bem coladinho, dançar sem esfregar no forró no escurinho Aqui não tem sorpresa, aqui é animação, não faz a levantar a poeira do chão Aqui não tem sofrência, aqui é animação Não faz ela levantar a poeira no chão Tome, 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 tome Tome novinha, uma lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinha, uma lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Tome, 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 tome Bomi na pinheça lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha só, não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinha essa lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha só, não pode dançar só É pra dançar sem esfregar, dançar bem coladinho Dançar sem esfregar, no forró, no escurinho É pra dançar sem esfregar, dançar bem coladinho Dançar sem esfregar, no forró, no escurinho Aqui não tem sofrência, aqui é animação Não faz ela matar a poeira do chão Aqui não tem sofrência, aqui é animação Não faz ela levantar a poeira no chão Tome, 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 tome Tome novinha, uma lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinha, uma lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Tome, 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 tome novinha, salapada de forró Tome, 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 tome novinha, só não pode dançar só Tome, 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 tome novinha, salapada de forró Tome, 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 tome novinha, só não pode dançar só E Tomichote Pode dançar, hein Comentou com as amigas, que massa, é bom demais Comentou com as amigas, que massa, é bom demais É bom demais, é bom demais Depois pega a primeira novinha, vem atrás Elas grita, ai, ui, elas grita, ui, ai Me vê na rua ligeirinho, vem atrás Elas grita, ai, ui, elas grita, ui, ai Me vê na rua ligeirinho, vem atrás Comentou com as amigas, que massa, é bom demais Chefe, chefe, ele é pai, chefe, chefe, ele é pai Depois pega a primeira novinha, vem atrás Chefe, chefe, nevai, chefe, chefe, nevai Comentou com as amigas, que massa, é bom demais Chefe, chefe, nevai, chefe, chefe, nevai Depois pega a primeira novinha, vem atrás Chefe, chefe, nevai, chefe, chefe, nevai Olha que sonho, bom de dançar, hein? Massa simpatia, madruginho, menino Comentou com as amigas, que massa, é bom demais Comentou com as amigas, que massa, é bom demais É bom demais, é bom demais Depois pega a primeira novinha, vem atrás Elas gritam, ai, ui, elas gritam, ui, ai Me vê na rua ligeirinho, vem atrás Elas gritam, ai, ui, elas gritam, ui, ai Me vê na rua ligeirinho, vem atrás Comentou com as amigas, que massa, é bom demais Chefe, chefe, nevai, chefe, chefe, nevai Depois pega a primeira novinha, vem atrás Chefe, chefe, nevai, chefe, chefe, nevai Comentou com umas amigas, que massa, é bom demais Chefe, 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 chefe Depois pega a primeira novinha, vem atrás Chefe, 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 chefe As novinha que gostam de dançar, é bom demais, hein? Chefe, 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 chefe